Fala pessoal, boa tarde. Quero contar um diálogo interessante que eu travei esses dias com uma amiga minha. Ela recentemente havia começado a dieta low carb e começou a emagrecer, se sentiu bem. No primeiro um ou dois dias foi meio estranho pra ela não comer com arroz, não comer com macarrão, mas depois ela se acostumou, começou a se sentir bem, perdeu um pouquinho de peso, enfim, estava achando fantástico. E aí, ela teve um almoço em família, foi no final de semana, e ela falou que a família começou a descascar a dieta low carb, essa estratégia dela, falando que era uma dieta maluca, que ela ia morrer, infartar, que ela ia ficar fraca, sendo que ela já estava seguindo a dieta, já fazia acho que uma semana ou duas, e estava se sentindo ótima e tal. A família dizia que era muito radical abrir mão de arroz, abrir mão de pão ou alguma coisa assim. Você talvez já tenha ouvido algo assim, se você já tentou fazer essa estratégia. E a verdade é que a gente vive num mundo em que você montar um prato, por exemplo, com um filé de peixe, uma salada, uns legumes, sem arroz, sem pão, sem açúcar, sem essas coisas, não é considerado normal. Comer alimentos saudáveis não é normal. É só você olhar o reflexo disso nas pessoas ao seu redor. Cada vez mais pessoas estão ganhando peso, ano após ano. Se você olhar seus amigos, amigas, colegas, familiares, e lembrar deles 5 anos atrás, olhar para fotos de 5 anos atrás talvez, você vai ver que uma boa parte dessas pessoas está com mais peso e com uma saúde pior do que estava a esses 5 anos atrás. E quando eu falei isso para a minha amiga, ela falou, é verdade, realmente eu vejo meus familiares, eu vejo meus colegas, hoje está meu marido, e eles estão mais gordinhos do que há 5 anos, mas acho que é um exagero isso, não sei se é uma coisa assim tão comum. E na verdade não é exagero, é estatística. Tem manchetes, levantamentos recentes que mostraram isso. Que o mundo de hoje, no Brasil, por exemplo, mais da metade das pessoas já está com sobrepeso, a gente já está caminhando para 20% das pessoas, uma a cada 5 pessoas sendo diagnosticada com obesidade, que é um IMC maior do que 30, por exemplo. E é bastante coisa, 30, 35, 40, tem vários graus a obesidade. E é por isso que eu quero te lembrar que se você ficar ligando para as opiniões das pessoas ao redor, para o ambiente ao redor, você vai estar ligando para as opiniões de um ambiente que está ganhando peso, que está acima do peso, que está perdendo saúde, que desenvolve doenças metabólicas ano após ano. Porque quando eu digo, está ganhando peso, ano após ano a sociedade, não é só um número na balança que aumenta. Aumenta a incidência de doenças cardiometabólicas, aumenta a incidência de hipertensão, que acaba afetando vários sistemas do corpo. Aumenta a incidência de resistência à insulina, que pode levar ao diabetes, por exemplo, que pode levar a outras complicações. Então, a gente, sabe, se quer ter um resultado diferente desse da sociedade, precisa fazer uma alimentação diferente. E acaba sendo difícil isso, né? É muito difícil a gente fazer uma coisa diferente do que todo mundo faz. Mesmo que você saiba disso, né? Que para ter resultados diferentes das pessoas, você tem que fazer coisas diferentes. Por isso que muitas vezes, depois que você estuda um pouco, você pode ver nosso canal no YouTube, nosso Instagram, você pode comprar os nossos cursos e começar a assistir. Às vezes você descobre exatamente como se alimentar para chegar nos seus objetivos de saúde, de bem-estar, de estética. Mas a parte mais difícil é colocar em prática, né? Colocar isso na rotina. Colocar esse conhecimento e transformar ele em medidas e ações do dia a dia. Afinal, tem uma grande lacuna entre saber e fazer. E nesse ponto, estar inserido num ambiente correto é essencial. Porque, como a gente acabou de falar, o ambiente médio onde você vai estar não é esse ambiente correto, né? Não é o ambiente da saúde. A boa notícia é que eu e o Rony nos juntamos com o Peito do Batata Sando e criamos esse ambiente para você. Nós criamos a Comunidade Magra. E a gente está com uma oferta super especial para ela agora, neste final de ano. Mas deixa eu explicar um pouco o que é essa Comunidade Magra, né? O que quer dizer magra? Porque faz sentido entender que esse M-A-G-R-A que forma uma palavra magra correspondem aos pilares dela. Então o M é de Mentalidade. Você vai ter as exatas estratégias das pessoas que conseguem transformar a dieta em um estilo de vida saudável. O A é de Alimentação. Você vai aprender todas as informações e conhecimento que você precisa em termos de alimentação para emagrecer, comendo alimentos gostosos, variados e fáceis de fazer. Você também vai ter o grupo. Emagrecer e manter o peso pode sim ser um processo difícil, mas você não precisa tornar mais difícil ao passar por esse processo sozinho, né? Tem a ver com essa questão do ambiente. Tem a reeducação. Reprogramar hábitos e modelos mentais e comportamentais exige reeducar nossa mente e nosso corpo, né? Mudar padrões que a gente está repetindo, às vezes, há anos, às vezes, até há décadas. Então, tem isso também no programa e tem o ar de aprimoramento. Um dos pilares, um dos valores da nossa comunidade é o de pessoas que buscam se aprimorar, se evoluir a si próprias, né? E melhorar cada vez mais. Hoje mesmo a gente passou amanhã lá no grupo conversando um pouco sobre livros, né? Cada um contando o que está valendo e trocando informações. E os assuntos principais, no caso de hoje, foram alimentação, saúde, psicologia. São assuntos que estão literalmente ligados aos seus resultados. Então, a nossa oferta especial é para você entrar nesse grupo. A gente está oferecendo 700 reais de desconto, mais uma vaga no nosso desafio, que vai acontecer no mês que vem e que custa 297 reais. E, muitas vezes, o que eu quero te convidar, muitas vezes a gente se pausa, né? Pensando, eu deveria conseguir sozinha. Mas, o que eu queria te dizer é que se você realmente quer alcançar seu objetivo, em vez de pensar, estou no caminho certo, não preciso de mais ajuda, eu já sei o que fazer, só falta aplicar. Porque, na verdade, falta tudo. É aplicar que traz os resultados. É interessante mudar a mentalidade para como eu posso garantir que eu vou alcançar meus objetivos. Que tipo de ajuda, que tipo de ambiente, que tipo de pessoas eu vou querer que me auxiliem nessa jornada. E, na comunidade magra, você vai ter nós três, eu, o Rony e o Pedro, cuidando de você. Vai ter um grupo de apoio para você compartilhar suas vitórias, para desabafar também, para falar das suas dificuldades e desafios, e a gente poder te ajudar a superar. E vai emagrecer e transformar isso num processo muito mais leve. A gente está nas últimas horas, né? Da inscrição. E recomendo que você toque no link abaixo, para entender sobre as condições especiais e garantir a sua vaga, se fizer sentido. Você vai poder entrar no futuro? Provavelmente sim. A gente não vai fechar para sempre as vagas. Mas vai ser mais caro. E você vai estar deixando de emagrecer e cuidar da saúde agora. Para que pagar mais caro, se você pode pagar mais barato? Para que emagrecer daqui a um, dois anos, se você pode emagrecer agora? É esse meu convite para você. Toca no link, veja as condições especiais e se inscreva. Nos vemos lá.